E aí pessoal, beleza? Eu sou o Jeff, esse é o nome do canal e se você tá assistindo esse vídeo e não assistiu os outros vídeos, esse vídeo tá numa playlist, né, fazendo uma cobertura de cada mudança que teve nessa atualização aí de setembro de 2023, beleza? Após o quinto aniversário aí. Vamos lá, mudanças, né, nós tivemos aí mudanças nas telas do jogo, então antes a gente, por exemplo, quando tinha evento, a gente vinha aqui no modo história, né, aqui não, desse jeito não, desse jeito não, a gente vinha aqui no modo história pra poder encontrar o evento da corrida, né, e agora não, agora nós tivemos outras mudanças também importantes. Primeiramente, a gente vai, no modo história, a gente não encontra mais aqui o, não encontra mais aqui o evento de corrida atual, né, esse evento de corrida atual passou pra outro local no jogo, ele veio pra masmorra, você vai clicar em masmorra, certo? Masmorra, masmorra, e aí ele aparece aí, né, nesse cantinho aqui, ó, masmorra de evento, né, deixa eu só tirar esse negócio aqui, ó, esse negócio aqui, quadrado, quadrado, fica melhor, né, masmorra de evento. Essa foi uma das mudanças, eu achei legal, já que é uma masmorra, mas também acho que também ficaria bom aonde estava, que era modo história. De repente eles pensaram, ah, tem história, mas é uma masmorra temporária, o modo história deixaram pro modo permanente do jogo, né, a história permanente do jogo, de repente foi isso, não sei o que passou na cabeça deles. De repente a história que eles mantiveram lá foi a história, sei lá, qual foi o critério deles, mas isso aí eu achei que ficou legal, acho que ficou melhor até, por esse ponto de vista. Agora nós temos também essa masmorra de transcendência, né, essa parte de masmorra de transcendência, que teve uma atualizaçãozinha aqui também nesse caso. Primeiro que não existia uma masmorra de transcendência, né, na verdade aqui não é uma masmorra de transcendência, são várias masmorras de transcendência que tem aqui dentro, né, nessa parte aqui. Então aqui a gente tem a aventura de alma, que é justamente pra transcender o personagem, achei que ficou bom aí essa aventura de alma aí, nessa parte de transcender, de upar o personagem, né, a salão dos elementos, que ficava na masmorra, né, que ficava nas masmorras gerais, né, de ficar lá onde tava a masmorra de carta, onde tava a masmorra de gold, agora não, agora tá aqui, né, na masmorra de transcendência. Achei, achei bom também, mas, sei lá, né, e trouxeram aqui o capítulo de luta também pra masmorra de transcendência, é, e os adventos também trouxeram pra cá. Eu não sei se os adventos vêm pra cá, porque aqui eu não sei se a gente transcende, se a gente upa o personagem aqui, mas, enfim, o fato é que estão aqui agora, né, a única coisa que eu acho que sim, que realmente é a transcendência mesmo é o capítulo de luta, porque a gente pega minério pra upar as pedras, né, então, realmente, é, não tem jeito, é, é uma forma de transcender o personagem, tá, o salão dos elementos, a gente ganha alguma coisa ali, tem memória também, né, pra poder upar o personagem, aventura de alma, é, enfim, achei bom, tudo relacionado ao up dos personagens, né, e tivemos aí a novíssima, né, masmorra de plugin também, que a gente vai falar num outro vídeo, beleza? Então, essa masmorra de transcendência, o que a gente vê aqui como masmorra de transcendência, na verdade, é um conjunto de masmorras, né, e você vai ter elementos aí, conter outras masmorras pra poder você upar o seu personagem, pegar itens pra poder upar o seu personagem de alguma forma, né, beleza? E aqui, nessa outra parte aqui, nós tivemos a torre da ilusão, mano, torre da ilusão, olha só, cara, torre da ilusão, que eu ainda não joguei essa desgrama, mas eu sei que ela está aqui, né, e aqui foi, aonde foi retirada a masmorra interna também, que ficava aqui, aí entrou a torre da ilusão, né, aqui mais, novo modo de jogo que teve, eu estou falando de que mesmo, que eu já até me perdi, né? Ah, não, eu estou falando da mudança de tela, não estou falando de novos modos de jogo, certo? Estou falando das mudanças de tela, e é essa parada aí. Essas foram as mudanças principais, se teve mais alguma outra mudança aí, você me fala, né, aqui, o elemental que ficava nessa parte aqui, já não fica mais, né, na parte da masmorra de poder, não fica mais aqui, fica na masmorra de descendência, onde nós acabamos de mostrar, e o que mais de mudança de tela, eu acho que é isso, né, acho que mudança de tela, não tem mais coisa pra poder falar, não, se eu não me engano é isso. Se tem mais alguma coisa aí, você fala, deixa aí nos comentários, se eu esqueci de falar alguma coisa, e vamos embora, beleza? Ajuda aí, ajuda nozes, ajuda nozes, e ajuda todo mundo, né, se você ajudar aqui, você ajuda também, todo mundo que joga copas, e assiste o canal, obviamente, né, só que não assiste o canal, não vai ser beneficiada, beleza? Por esse vídeo, se é que esse vídeo trouxe algum benefício. Mas enfim, estamos aí, valeu? Grande abraço pra você, obrigado, ajuda a divulgar pra poder a gente trazer mais conteúdo desse tipo, né, uma cobertura aí do evento. Valeu? Grande abraço, hein? Obrigado. Fui.